Bom galera, eu estou aqui na conta de uma pessoa que pediu para fazer, vender runa para ela, é um dos serviços que eu faço aqui no jogo né, entre outras coisas aí que você pode contatar aí pelo celular que eu deixo o número aí na descrição. Essa pessoa especificamente me pediu ali para fazer uma venda de runa, quer dizer, uso de grinds ali, porque ele está com quase 600 e tal né, já vou falando aqui que eu cobro, eu cobrei, eu cobro né, 5 euros a cada 200 grinds, ou seja, 20 reais a cada 200 e eu vou dar uma, tipo assim, como a gente tem intenção não é fazer alguma coisa que demora infinitamente, eu quero dar uma dica para vocês de como você fazer um, usar grinds né, de maneira certa e de maneira rápida também né, porque ninguém vai querer ficar fazendo, 3 horas, vou falar sim usando grinds, porque também não compensa né, então vamos lá, se você quiser fazer um negócio rápido, vamos falar sim que você viu ali ó, no caso, ele tem ataque, speed, HP, def, ataque, speed, HP, def, tem um pouquinho de tudo né, e um defesa ali, beleza, a gente vai pegar os HP, pega os monstros importantes dele aqui ó, esse aqui vai ter 7%, abaixo de vai ter, parece que é tudo alto, esse aqui é importante, por quê? Eu não gosto desse a 5%, tem que ser no mínimo 6%, então ó, já acabou aqui ó, esse cara, vou explicar melhor para vocês, ele é alguém que faz raid tipo bastante, então eu não tenho uma certa exigência assim de tipo... Ah, é porque está gastando muito talvez em runa que ele não usa ou sei lá, é porque esse cara, como eu estou falando, ele gasta, ele faz muita raid, mas muita, então para ele, tanto faz tipo assim se eu gasto tudo de uma vez, gasto rápido ou às vezes em alguma coisa... Que ele possa não usar de imediato, que não esteja de imediato, mas como ele consegue muita grind, vamos falar sim que em menos de uma semana ele já vai estar cheio de novo, ele vai passar por essa mesma situação, ou seja, é algo que... No caso dele, eu posso sair gastando tipo assim, o que vier pela frente né, eu estou procurando ó, você repara que eu vou pegando os primeiros mobs que eu acho que ele usa, então exemplo eu pego no Galion, eu pego ali no outro, entendeu? Eu estou vendo aqui ó, tem um shilling aqui ó, shilling com uma runa aqui com 3%, a gente tenta colocar pelo menos um 6%, e a gente vai gastando assim ó, tem que gastar 200, então é muita coisa E sobrou ali um ataque por cento, a gente tem que achar agora alguma runa aí que... Vamos ver se tem algum monstro importante talvez Essa aqui acho que vale a pena tentar 7%, já que está na Camila, eu mostro de AD dele, então eu tentaria 7%, não deu certo? Vamos procurar alguma runa aí que tem flat death Ah, essa aqui vai estar no máximo, essa aqui talvez nem valha a pena Hum... Vamos colocar essa aqui mesmo, espera aí, espera aí, é, dá pra colocar essa aqui mesmo, vai Aí a gente já pegou 27 Essa runa aqui talvez ele queira mudar esse ataque por cento por flat HP, enfim, você pode ter uma ideia que é um negócio meio rápido aqui, né, meio dinâmico Aí ó, quando a gente vê uma runa de speed, o que a gente faz? A gente pega o maior speed possível, já coloca em ordem speed Tem alguma coisa tipo muito cabulosa que falta grindar? Isso aqui não vale a pena eu acho Só que ele pegou 18, 21, não, não Então tá bom, ele vai ter as runas mais rápidas possíveis Todas ali no mais 5, não é? Então nesse caso a gente tenta pegar runas úteis, por exemplo, essa daqui ó Essa daqui vale a pena 5 por quê? Porque é uma runa muito forte pra ele E é uma runa ali que ele tá usando usando um monstro, eu sei que é importante Essa daqui a gente pode também, ó, olha como essa runa é boa Vale a pena tentar o Legend aqui, o grind Vai que é um monstro importante que ele usa E é isso aí Vamos agora ver, em geral, outros monstros aí, ó Eu acho que esse aqui vai ser um pouco mais difícil Acho que eu posso gastar um pouco mais aqui No caso, ó Ele tem poucos monstros que... Olha lá, a maioria vai tá até tudo grindado de certa maneira boa até Vamos aproveitar e gastar às vezes mais um grind de vez em quando assim Não é tão ruim não Por exemplo, essa runa aqui seria algo meio defensivo Ou algo meio... Seria bom um res aqui, ó Essa runa Mas eu não gosto de gastar Se ele tivesse pelo menos uma runa ali De outro elemento, talvez eu gastaria Mas assim eu vou deixar quieto Por exemplo, ele tem outra speed pra usar nesse slot aqui Tá, ele tem 3 Então pelo menos posso deixar 2 ou 1 Pegou mais 7, tá ótimo A intenção, quando você faz essas coisas É você melhorar a conta em geral Eu não tô... Percebe que eu tô nesses níveis de runa aqui meio fracos ainda A gente pode considerar Então eu tô saindo encantando o que tiver pela frente, ó Isso aqui, pois a runa parece boa pra... Pelo menos pegar uns 6% aqui Uma runa com potencial Ok, a gente deu uma olhada bem em geral aqui mesmo Isso aqui pode ser legal também pegar HP Porque depois ele pode cantar a resistência com outra coisa Exemplo Eu acho que resistência aqui não vai adiantar em nada Ele não vai usar pra nada Então a gente poderia pegar ataque ou speed Nesse aqui, né Como esse aqui provavelmente vai ser uma runa de copper Eu só vou tirar essa resistência que tá bem inútil aqui A gente tenta pegar um speed Pegou mais 5, mas eu vou deixar ele... Ele tem alguma legend De guard aqui Speed não Então eu vou deixar assim mesmo Porque depois no futuro a gente volta aqui pra essas runas Eu dou uma olhada bem geral primeiro Assim Nem sempre a gente acha coisa pra ficar usando Ok, então a gente realmente pode no caso aqui gastar Vamos nessa aqui mesmo Essa runa parece boa Também tem outras aqui Parece que de defesa por cento ele tá meio cheio Assim, vamos falar Pode gastar em qualquer coisa até conseguir 7% Essas runas aqui são runas mais... É... Guardia acho que ele nem vai usar muito talvez Depende muito do que ele tiver na conta ali sobrando Enfim Não... realmente não tem muita coisa guardia não Agora quando a gente pega em umas runas mais complicadas Assim que nem Swift, Violent Que são runas assim A gente tem que ser muito mais exigente Tem que ter mais cuidado onde gastar Exemplo, Ariel é um monstro que... Ele pode usar Mas eu não vou gastar o roxo ali Porque eu gosto de defesas daqui pra monstro Que exemplo, ó A gente vai em ordem de speed Procura as runas de speed alta Mas que estão com mais 3 Esse daqui pode até usar Velazuel, monstro importante Não tem pra que deixar esses 8% aqui Speed boa A gente tenta pegar pelo menos 6% Deu um pouco de azar Bom, é aquela coisa que eu falei pra vocês Ah lá, pegou agora 7% A gente tenta pelo menos pegar um 6% Porque aquela coisa que eu falei foi no começo do vídeo Esse cara vai fazer bastante raid Então eu posso sair gastando runas, sabe? Eu posso sair gastando Ele não faz raid uma vez por ano, então Não importa muito se às vezes algum monstro tá ficando sem Porque mais cedo ou mais tarde a gente chega neles, entendeu? Vamos voltar então pra speed, né? Se tem algum monstro aí com... Algum candidato, ó Olha esses Ayres aqui com uma runa mais 3 Muito importante Eu posso realmente tentar pegar mais 4 nele Já que o Ayres é um monstro de ataque Tem que ter follow-up Infelizmente ele não conseguiu Duas grinds ali Não conseguiu pegar Aqui a gente já pegou 6% Fica pra uma próxima vez, então No caso dele Aí já pegou 6% A gente tenta, né? Aqui, ó Essa runa é muito boa Ela tenta pegar Mas deixa eu ver uma coisinha Não, essa aqui é hero Então não vale a pena dar reappraison nela Se ela fosse leve, a gente daria Aí desse daqui eu vou tirar resistência Resistência não combina nada Ele tem algum crítico sobrando aqui Ele tem 2 Eu acho que ele tem 1 Mas ele tem algumas gemas aqui, ó Meio roxas Então dá pra gente gastar sim Ele tem 3 ali, gemas roxas Então essa runa já tá bem melhorzinha aqui, ó Aqui, ó 5% dá pra pegar 7% Aqui dá pra pegar 6% pelo menos, né? A gente vai passando, ó A gente repara que eu tô clicando Nos monstros mais importantes dele Essa aqui eu já vou gastar aqui, ó Porque é uma runa grind azul Então Eu tento As grinds azul eu tento gastar mais Quando tá numa branca ali, sabe? Que não recebeu nenhum encantamento Assim que eu Meio que escolho uma vivência aqui Essa aqui é a runa boa, ó Pegou 16 speed Tem um alto potencial Dá até pra gente talvez mudar aqui, ó Se flat pra alguma coisa Como é uma runa meio de suporte Isso aqui Provavelmente ele vai querer gastar ali uma Eu normalmente guardo esses negócios aqui Pra runa violent, viu? Então aqui, ó Esse caso seria bom Até interessante colocar uma precisão É bem provável que isso aqui Um suporte que vai usar Suporte de precisão de precisão Então A gente já pode gastar aqui Sem muito medo de ser feliz Continuando aqui Eu tô só gastando grind, viu? Gemas é outra coisa Gemas eu gosto de guardar mais Pensar mais pra usar É outros 500 É outra história Ó Vamos pegar Speed, né? O que ele tem ali de muito speed Ó Essa runa é uma boa candidata Essa aqui da Bailei aqui, ó Essa aqui também é outra boa candidata Só que ninguém tá usando Então tudo bem Essa aqui 25 Ninguém tá usando Essa runa aqui mais 3 Precisão Só que essa aqui também é uma boa candidata Vou gastar nessa... Não, pera Vou gastar naquela ali da Bailei Mesmo essa daqui, ó Que é uma runa muito forte Vale a pena até gastar, ó Bonitinha Ok A gente tem bastante speed, HP, ataque Não tem nenhum def, né? Beleza Vamos continuar então por speed mesmo A gente vai vendo se tem algumas runas aí Algumas coisas que poderiam encantar Exemplo, essa aqui Decente Dá pra colocar Dá pra colocar outra coisa aqui também, ó A gente pode gastar até um grind de HP por cento nisso aqui Já que ele tem uma gema Já que ele tem bastante Como ele tem muita Vamos tentar pelo menos pegar uns 9% Pegou 11%, tranquilo Quantos minutos de vídeo? 11 minutos, né? Ótimo A gente tá fazendo um bom progresso bem rápido aqui Repetindo que a intenção desse vídeo Não é fazer um negócio muito, extremamente detalhado Porque demora Tipo assim, ele pega muito grind Então o negócio é gastando Mas tem que unir o máximo possível Eficiência Com velocidade Você não vai demorar Três horas pra ficar gastando também Né? Isso aí é bobagem A gente só tem que ser muito eficiente, ó Ver alguma coisa branca Já sai usando Esse aqui, ó Resistência Ver se encaixa alguma gema Como ele tem muito HP sobrando A gente usa HP aqui Tenta pegar pelo menos 9% 9% é um bom número Porque 7, 8, 9, 10, 11 9 ali tá no meio termo Aqui ele tá dando um azar, ó Vou deixar pelo menos uma Se ele não pegar nessa aqui Uma acabou Eu paro Bom, eu tentei Realmente ele deu azar Tentei umas 4 vezes Não conseguiu Então paciência Quando ele tiver mais HP Por cento Depois Eu uso Ok, essa conta dele Especificamente Parece que falta Essa aqui, ó Como Vou usar uma de defesa por cento Agora Nessa daqui Resistência inútil Pode acabar servindo Até pra um copper Um dia, talvez Vamos pegar ele 8% Será que ele vai conseguir Mais alguma coisa? 10% Tá ótimo Como ele não tem grind A gente só prossegue Essa runa parece Que o Hakan tá usando Tem uma speed legal Né? Isso aqui a gente Provavelmente trocaria Por outra coisa Mas como ele não tem Nenhum grind sobrando Nenhuma gema sobrando A gente deixa pra lá Ó, isso aqui Vale a pena pegar Pelo menos 7% Aqui Que é de 6% Boa Pegamos aqui Essa aqui eu tenho que falar Pra ele depois Encantar essas coisas Aqui Ó, essa runa muito boa Dá pra pegar pelo menos Um crítico aqui Certeza que ele pode usar Depois É só algum jeito de usar Porque tem uma speed Muito boa Precisão Vamos agora Ficou sobrando pouca coisa Aqui Poucos grinds Pra gente usar Aqui né? Essa da linha aqui Eu tinha até Um gap de alguma outra hora Aqui Tem um leo Tessário né? Tessário muito bom Dá pra gente tentar Às vezes usar Eu vou clicando primeiro Nos monstros Que provavelmente Vai ter runas boas Como vocês podem ver Eu não tô clicando muito Nas runas de monstros Sei lá Que ele não deve usar muito Por exemplo Eu clico no din Nessas linhas aqui São monstros Que ele deve usar Pra PVE Pra farm Alguma coisa Vamos lá Ataque por cento Nossa Ele tem muita pouca runa né? Então ataque por cento Teria que ser Algum negócio Difícil Ele não tem nada Muito que vale a pena Talvez no máximo Isso daqui Tá Eu vou usar Opa Pera aí Opa Esse aqui Com certeza Vale a pena usar aqui 10% Era uma gema De valor alto 6% Infelizmente Só conseguimos Ali mais 7 Infelizmente Não tinha muito O que fazer não Essa runa Pegou speed alto Mas já tá ali Cantada também Valor alto Ó Essa daqui Muito boa Essa runa Essa aqui É ainda runa Olha esse grind Essa runa aqui É ainda anciã Então eu já vou Gastar aqui Esse speed Infelizmente Não pegou muita coisa Mas Às vezes também Parece as runas aqui Essa runa Ele até poderia vender Né cara Tem umas runas Meio inútil aqui Eu acho que Eu não vou conseguir Assar muita coisa Pra ele gastar não Realmente A conta dele Que parece Vou gastar Esse aqui Pode ser Uma considerada Uma runa speed Já gasto Esse flat aqui Aí depois Ele encanta Ali Sei lá O que ele vai pegar Mas ele tá bem Pobre No sentido De que Realmente Não tem nada Muito interessante Aqui O que sobrou Dois def Né Def que eu fiquei Procurando 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 Não achei nada Tem que falar Pra ele depois Encantar essas runas Porque Ele só me contratou Vamos falar assim Só pra vender runa Não foi pra Upar runa Aí seria Outro serviço Tudo bem Pegou ali A gente pega Como a gente Vamos pelo menos Vender ali Aquele rage Azul Ninguém tá usando mesmo Ele farma muito pouco A fic necro Então tem pouco No caso Olha Muito boa Essa runa aqui 30 de precisão Ele deve realmente Usar ali Numa laca Né Vamos tentar Colocar um ataque Por cento aqui Ele tem pelo menos Um Ele tem só um Mas como essa runa Parece muito boa Tipo pra esse caso Aqui do malaca Eu vou gastar aqui Não tem problema não A gente vai conseguir Um valor bom aqui Aqui não tem nada Muito pra mexer Aqui tem aquilo ali Essa runa aqui É bem Suporte bem forte Mas a gente pode Tentar trocar isso daqui Por outra coisa Vamos colocar um precisão Nesse aqui Que faz mais sentido Do que esse ataque Flat mesmo Pegou um valor muito alto Mas tudo bem Essa runa Opa Vamos ver se a gente Consegue aumentar Isso daqui Porque 7% É valor muito Bapho Né Ok Ele não tem mais Essa gema de HP 10% Então a gente continua Pegou 6% Parou Runinha esquisita Esse daqui Runa lenta Runa lenta É verdade Estava procurando Outras coisas aqui Vamos continuar Vendo aqui Que tem de bom Ó Esse aqui já vale Para não pegar um 6% Porque é uma runa Ali de speed Combina ali com focos Precisão alta Pegar um 6% Aqui acabou Pegamos 7 Ótimo Tem alguma coisa Que dá para pegar Isso aqui talvez Daria para pegar Até mais Bobear Tô dando só Uma olhada Em geral Aqui Ok Já deu uma Deu para dar Uma boa noção Ó Essa runa é crítico Tem crítico bom Tem tudo status bom Eu quero pegar Pelo menos um Vou deixar Pelo menos um speed Ótimo Beleza Será que ele tem Alguma runa aí Boa Que ele gostaria De pegar speed Isso aqui dá para pegar Talvez 7% Isso aqui está Uma das runas Mais rápidas dele aqui 15 Uma runa Tem cara de ser Uma boa runa Para suporte Então já vou gastar nela Aí vai começar A ficar difícil Agora para gastar A gente pode Já gastar em outras Coisas que talvez Aqui ó Vamos tentar pegar Um 7% aqui Porque o resto das runas Não parece que vale Muito a pena não Ficar gastando Runas não tão fortes Assim Mais Vamos ver se a gente Está faltando Alguma coisa Importante aqui Para pegar Um 7% Vamos tentar Pegar 7% Aqui talvez Conseguimos Aí a gente pega E vem daquele Focus ali Certinho Estamos na metade Do caminho Já 20 minutos Ok HP% Vamos para os monstros Grandes Vamos para o Feng Yan Feng Yan é muito importante Runa boa Essa daqui Runa forte Vamos tentar Gastar aqui Infelizmente Não conseguiu Aqui conseguiu Pelo menos 1% Tudo bem A gente vê esses monstros Aqui Vai clicando na Rina Na Mega Essa runa Muito boa Muito rápida Vale a pena Pegar 7% Pegamos 7% Ataque por cento Aqui é um negócio Meio esquisito Não tem muito monstro Que usa runa ofensiva Nisso aqui não Fica uma runa Meio bagacenta No caso Ele tem algum Res aqui Bagulho de res Para colocar aqui Porque está muito feio Nossa velho Não tem nada de res Eu não quero gastar Essa aqui Porque gosto de deixar Como eu falei Deixar para legend Ah cara Realmente Não sobrou Muita coisa Boa Assim não Eu posso Gastar Meio Elatoriamente Mesmo Pelo menos Ataque por cento Não sobrou Nada Vamos procurar DF Pelo menos Aqui nada Aqui dá para pegar Uma runa decente De Crítico Essa runa Também é muito boa Dá para a gente Pegar outra coisa Que daí É para até Colocar um HP Por cento Isso aqui Porque é uma runa Rápida É uma runa De Endure Então provavelmente Ele vai Ah vou gastar De novo Porque parece Que vale a pena Isso aqui Parece que ele Não tem nada De Endure Muito forte Então não vai Gastei Está nem aí Depois ele consegue Outra É isso aí Parece que Defesa por cento Acabou em geral A gente já pode Se assar algum Bagulho aqui De 6% Não tem nada Ele Ó Eu procurei runa Por runa 10% Não tem nada Ele não precisa Mais pegar Então Endure 10% Beleza Vamos vender as 3 Não tem nem Para que guardar agora Vamos lá Vou fazer o seguinte 20 minutos 20 minutos de vídeo Eu não quero Que fique algum Muito maçante Vamos fazer uns 30 minutos De vídeo Mais ou menos Mas vamos pular Para um tipo De runa Mais importante Porque até agora A gente só Mexeu em runa Food Vamos falar Do que interessa Agora Violent Muito importante A gente coloca Ele filtra Por HP Tenta procurar Vamos fazer o seguinte Como as runas De speed São as mais importantes A gente procura Esse daqui No cavo Dessa Fran Aqui Essa aqui É uma runa Meio de suporte Vamos ver Se ele Não tem nenhum Flat Aqui Eu poderia Colocar Ah vai tem HP Fixo ali Que droga Se tem HP Fixo A gente tem que pensar O seguinte Tem HP Fixo Vai né Então essa runa Não tem como Colocar HP Então vai ter que ser Alguma coisa Um pouco mais Ofensiva Ali Aqui A gente vai tirar A gente pode tirar Precisão Ou HP Flat Não tenho dúvida Mesmo Realmente Porque os dois Podem ser muito bons Mas nesse caso Aqui eu vou gastar Esse HP Porque 9% Um valor médio Uma runa Extremamente rápida E puta que pariu Que azar 5% Só Nossa Está mal suado Essa conta Sai daqui Rapaz Que triste Vamos pro Monstro Que não tem Nenhuma Grind Eu gosto De filtrar Por Speed Porque Speed São as runas Que a gente mais usa Essa aqui Com 24 Galion Aqui Gente A gente vai colocar 10% Aqui Essa runa É muito rápida Vamos tentar pegar Pelo menos 1 mais 4 Nela Ela vai pegar 29 Putz Eu queria Pelo menos Gastar 1 Consegui Porque 29 Dá pra usar Alguns starters Bem legais Nesse caso Aqui Ele tem alguma Gema azul Pra usar De HP Nossa Não tem De 10% Eu queria Felizmente Não tem Ok Poderia usar Aqui 5% Temos 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 Seara Também A gente pode Encantar Seara Aqui É Infelizmente Não deu Beleza Calma Vamos colocar Essa runa Aqui Só pegou Não Essa aqui Não Essa daqui Porque só tem 5% 4% Não dá nem Pra cantar Runa muito Rápido Então com certeza Vale a pena Caralho Que azar Nem pra pegar 7% O negócio Tá triste Olha Vou pegar Pelo menos Um Mais 3% Tá Muito Triste Não Tendo Muita Sorte Com Grind Não Aí Por exemplo Um Tractor Essa runa É boa E tal Tá num Talc Talc Monstra De Sij Que talvez Ele deve Usar Às Vezes Uma runa Aqui Ele tem Muita runa Violent Sem grindar Mas muita Mesmo Tanto que Talvez não Vale a pena Nem A gente Tentar Pegar Uns Olha Dá até Pra pegar Ele tem HP Sobrando Aqui Mas eu Não sei Se vale a pena Usar Nessa runa Exatamente Eu gostaria De usar Numa runa Melhor Aqui Olha Essa daqui Vale mais A pena Usar Aquele HP Porcentão Aqui Essa runa Sim vale A pena Usar Aquele HP Porcent Porque Ela vai Pegar 24 De Speed Aqui A gente Pode Exemplo Runa De Ataque Porcento Na Seara Tira Esse Def Aqui Ele tem HP Def Sobrando Vamos Usar Então Def Porcento Só que Ele não Tem HP Mesmo Pelo Menos A Seara Fica Um Pouquinho Mais Tank Pegou Ótimo Valor Ele 11% Beleza Essa área Dele Tá melhorando De pouco Em pouco Não tem Mais Sobrando Aqui Né Nossa Mas Os Violent Dele Tá Judiado Viu Porque Todo lugar Que Eu Olho Tem Algum Lugar Pra Colocar Faltando Gema E Tal Fazer O Seguinte Então Acabar De Usar Aqui Vamos Procurar Um Valor Alto Pra Usar Aquele De Esse Grind Violent Aqui Eu posso Usar Nessa Runa Aqui Ou Posso Usar Naquela Linda Seara Como Eu não Sei se Se a Seara Tá Sincronizada Pra Vogar Antes De Algum Monster Talvez Antes De Algum Bomber Antes De Vou Gastar Nessa Runa Aqui Com Certeza Mais pra Frente Ele Vai Usar Ah Que Droga Só Pegou 100% Vou Gastar Também Esse HP Aqui Porque Essa Runa Tem Potencial Para Ser Caralho Bom Mais sorte Da próxima Vez Infelizmente Não Posso Fazer Nada Vamos Tentar HP Por Cento Muito Boa A gente Tenta Tirar Isso Aqui Essa Runa É Meio Suporte Então Dá Pra Encaçar Como Tá No Escogu Dá Pra Tentar Encaçar Uma Resistência Ou Tentar Encaçar Um Flat HP Vamos Colocar Um Resistência Aqui Porque Tá No Escogu Mesmo Pegar Um 7% Aqui Também Parece Boa Essa Runa Decente E Sobrou Só Os 6% Agora Os Grandes Azul Os Grandes Azul Como Eu Falei Pra Vocês Eu Gosto De Gastar Em Runa Que Exemplo Isso Daqui Ó Elatoriamente Ninguém Tá Usando Mas Parece Uma Runa Com Futuro Vamos Tentar Pelo Menos Pegar Um 5% Pronto Vamos Gastando Quantos Grandes Até Agora Ele Tem 478 Tem Gastar Mais Uns 80 Pronto Então Terminamos Terminamos Vamos Para Desperto Fran Deve Ser Um Monstro De Fran Não Iris Olha Essa runa Muito Boa Vou Usar Gastar Isso Aqui É Uma Runa Extremamente Rápida Então Com Certeja Ele Deve Usar Muito Mas Como Estou Azarado Pra Caralho Hoje Não Estou Conseguindo Melhorar Quase Nada Da Conta Dele Isso Aqui Vale A pena Talvez Pegar Uns 25 Aqui Vai Ficar Lindo Ficou Maravilhoso Runa Que Vamos Melhorar Esse Precisão Aqui Pelo Pelo Menos Pegar Um Pouquinho Mais Nada Mal Se Runa HP Um 10% É Ficar Show Mas Eu não Quero gastar Isso Aqui Vou gastar Isso Aqui 13% Aleluia Ele teve sorte Em alguma Coisa Ok Isso Aqui Eu vou Gastar Porque Runa Desper Com Precisão Atras Algum Monstruza Desper Nossa Pegou Pouco Aqui Runa Poseidon Acho que Poseidon Deve usar Em toa Provavelmente Mas Não Deu Pegar Beleza Ataque Porcento Uma runa Do lixão Aqui Muito Forte Talvez Essas runas Aqui Muito Boas Mas Essa aqui Melhor Ainda Olha só 25 Não Vou usar Nessa Aqui 25 De speed Essa runa Uau Ficou Linda Com certeza Ele vai Nossa Ele tem Muita runa Rápida Nesse slot Caramba Ele tem Muita runa Potencial Rápida Aqui Vou Cantar Essa Daqui Porque Nem dá Para cantar Nossa Que ruim Essa aqui Tem um potencial Boa Deu uns Rows Altos Aqui Então Vou Gastar Nela 18 De speed Provavelmente Ele deve Usar Essa runa Em algum Momento Então Vou Pegar Um 6% Aqui Essa runa Poseidon Ele está Usando Vou Pegar Um 5% Eu Pera Pegou 12 Pegou Mais Bom Uma runa Pegar Um 10% Aqui Fica Bom Também Aqui A Prata Usando Dar um Pouquinho Mais Defesa Para Ela Certo Quer Saber Acho Que Vou Fazer Esse Víde Até Acabar Isso Aqui Mesmo Assim A Gente Vai Colocar No Título Do Vídeo Usando 200 Grands São runas Potenciais Que eu Gastei Neles Eu Estou Tendo um Certo Critério Para Gastar Não Estou Gastando A Torto Direito Tipo Assim Qual Que é Runa Eu Tento Estabelecer Um Certo Critério Uma Certa Exigência e tal HP Speed Attack Essa runa é muito Boa Mas Não tem Ninguém Isso aqui Tá bom Tem potencial Essa runa Essa runa Também tem potencial 19 de crit Uau Ok Estat Melhor Mas Não Pegou Realmente Eu acho Que não Tem muita Coisa Boa Nisso Aqui Não Essa runa É boa Mas Já está Encantada Essa runa É ruim Essa runa Dá pra pegar Pelo menos Uns mais 4 Aqui Eu estou Com dó De gastar Esses Nemesis Aqui Estou Com dó Isso que é Real Pegar Pelo menos Um 10% Aqui Melhor Do que Esse HP Flat Deixa eu Fazer o Seguinte Eu vou Gastar Esse Speed Aqui Mesmo Já que Isso aqui Parece Uma runa Potencial Talvez Uma camila Algum show Algum monstro Que ele Usar Alguma vez Vou deixar Uma aqui Pra ele Mesmo Putz Isso aqui Não sobrou Nada Que presta Agora Pra começar A gastar Essas Coisas Dá pra Usar Aqui É É Porque Cara Repara Que Essa conta Dele Especificamente Ele Não Farma Muito Necro Então Vocês Podem Ver Que Tem Uma Certa Deficiência De certos sets De necro Vamos pegar Death Porcento Aqui De death Flat Tem alguém Que usa Death Flat Que Ficaria bom Será Isso aqui É difícil Não estou achando Muito não Hum Vou tirar Vou tirar essa Reza Aqui Vai Gastar Aqui A gente Já pode Tirar Reza Aqui Vamos ver se Tem alguma Coisa Sobrando Aqui Tem Ataque Um monte De Critico Vou colocar Critico Aqui Mesmo Se tem Critical Damage Combina Colocar Critical Hate Aqui Fica uma Runa De Critico Com HP Porcento Talvez Algum Nuker De HP Sei lá Tipo Um Hit Death Andra Sei lá Que ele vai Usar Nesse Aqui Pelo menos Vai ficar Mais decente Beleza Já foi Já foi Ó Isso aqui Dá pra pegar Mais 4 Aqui Nesse Luxo Runa Muito forte Acho que Vale a pena Gastar um pouco Mais Tentar um pouco Mais Aqui Conseguimos Legal Runa Ali Da Loren Aqui Pra Hite Pelo menos Pegar Uns 6% Jamiro Deve Usar Pra Jamiro Pra Alguma Coisa Mas Pelo Menos Pegar Uns 3% Aqui Tá Safe Beleza Já conseguimos Fazer Bastante Coisa Isso aqui Inclusive Ó Essa aqui Runa Tem cara Que fica Boa Vai ser Uma runa Que ele Bem Provável Que ele Usa Pegou Uns Roles Bem Legais Dá Pra Colocar Um Crit Com HP Por Centro Aqui Não sei Que ele Vai Querer Colocar Mas Ficou Legal Estamos Agora Nem Sei se Pulei Alguma Coisa Aqui Não Pulei Fatal Por acaso Pulei Fatal Que coisa Eu lembro Quando eu Mexi na Conta Da última Vez Dele Que ele Tinha Uma Certa Deficiência Em Fatal Não Tinha Runa Muito Boa Fatal Caramba 35 Minutos Acho que a gente já está quase acabando 437 Vamos tentar pegar mais 4 Aqui É uma runa muito rápida Essa aqui Runas rápidas são boas Para alguns starters e tal Como esse daqui É o Galo que está usando dele Hum Vai ficar um pouco complicado mesmo agora Realmente Dá para a gente colocar um crítico aqui Ó Vai ficar lindão Um crítico aqui Beleza Vou até deixar ali Para não gastar muito Vou gastar essa aqui Na rua Ele tem muita runa ali com 6% Acho que é Acho que é fatal Para ele Ele tem muita runa com 6% Se eu não me engano Lembra da outra vez Quando eu me enxei na conta dele Ela pegou 7% pelo menos Nada mal Vamos ver se a gente consegue pegar Um mais 7 aqui Hum Não deu não Estou sendo um pouco Estou sendo um pouco agente com fatal Tentando pegar logo esse porcento Porque eu lembro que a conta dele Vai ter muita coisa grindada Sabe Então Se eu ficar tentando olhar tudo aqui Eu lembro que está tudo muito alto Já Então tem que ser bem agente Pegar os 7% Mas não acabou Runa 10% aqui Para ele Tem alguma com 5% Isso aqui vai ter Tanto Caramba Que runa esquisita Essa daqui Vou pegar um crítico Aqui pelo menos Já que tem taxa alta Está no luxo Sei lá Que diabo é isso Aqui essa runa É bem forte O Coisa está usando ali O Bulwark De Odin Desculpa Vou colocar essa aqui Vou gastar aqui Puta que pariu Que azar Hum Complicado Vamos ver se falta Acho que não falta muita coisa Mas ele Está vendo Ele não tem muita runa Para usar aqui Nesse caso Ah mano Que bagado O que é isso aqui Vou vender isso aqui Troço feio Ok Sobrou algumas GHRP Por cento Taque por cento Vamos ver se a gente consegue Olha essa runa Muito boa Crítico 24 Uau É uma runa Que dá para até Colocar um crítico Aqui Tem algum crítico Aqui Tem Ou se tem Vamos até colocar Porque é uma runa Potencial de Copper Nisso aqui Olha 7% ainda Isso aqui Vai acabar mesmo Acho que ele não tem Muita coisa não Menos do que Muito menos do que Eu esperava São basicamente Essas runas dele Isso aqui também É uma que daria Para colocar o Def por cento Ou crítico Mas Enfim Ok Vai ficando por aqui Tentar pegar 7% aqui E eu acho que Def flat Não achou nada Se eu não me engano Tudo runa feia Essa aqui Eu vou gastar aqui Porque a gente Dá para tirar Aquele flat Ataque aqui Runa rápida Runa de suporte Um def por cento Aqui vai ficar lindão Combina bastante Com a runa A gente só Pegou 11% ainda Fica para a próxima vez Então enfim Tamo lá Quantos A gente começou Em 599 414 Vamos lá Falta só mais Tamo quase acabando Quase acabando Essa runa pegou Mais 20 Essa aqui Mais 25 Uau Bem forte E essa aqui Mais 20 Uau Dá até para tentar Usar mais alguma coisa Aqui Como o revenge Costuma ser Monstro tanque Vou gastar Esse HP por cento Aqui Resistência Não combina muito Fica meio inútil Deixei o flat Prefiro porque 40 de ataque flat Costuma ser ainda Tipo um 7% Ataque No final das contas Então faz um pouco De diferença Vamos procurar Então tá bom Ele tem algumas runas Potenciais bem rápidas Eu vou gastar aqui Porque a runa mais rápida dele Runa rápida Assim é muito boa Gastar Acaba as vezes dando Algum starter Talvez não nesse monstro Ou ajuda no 7 em geral Mesmo Pegar uns ataques por cento Aqui O que tem Que a gente pode gastar Aqui Olha essa runa do lixão Aqui Opa Bateria acabando Vamos colocar aqui Antes que acabe Eu corto o vídeo Na metade Beleza Bom Acho que a gente pode gastar Aqui no caso mesmo Não tem problema Parece que ele não tem Muita runa Precisando de ataque por cento O lixão dele Vai estar melhor agora 10% Que não Nossa A runa é muito boa Essa daqui A runa pegou Os status muito bons Ficou melhor ainda Na marna dele Essa runa de speed Também tem os status Bem altos Que vale a pena Tentar um 7% Aqui Tá nesse zinco Runa meio aleatória Essa aqui Ninguém tá usando Mas A gente já começa A ficar um pouco mais Vamos começar a gastar Logo as coisas aqui Ataque por cento Não é esquisitinha Velho É Sobrou muito pouca coisa Agora Mano Aqui vale a pena Trocar isso aqui Não vale a pena Deixar isso aqui Não Pegamos um 11% Estava bem melhor Do que aquele valor Flat Fazer o seguinte Essa runa tem cara De meio suporte Então dá até Para colocar um defesa Por cento Aqui Eu vou encantar Isso aqui Enfim Parece que vai ficar Por assim Por enquanto E estamos aqui Na última Que é a destroyer Eu vou deixar o fight Para lá O outro para lá Porque esses aí São dos 500 A gente vai gastar Ali mais uns 5 Para ele Vixe aí complicou Vamos tentar gastar No camun Pelo menos Aqui ó Caramba Ninguém usa A conta dele Ninguém usa Essas runas Entendi Vamos ver se a gente Ache alguma coisa Vale muito a pena Gastar No caso Vai ter que ser Isso aqui Não Isso aqui não Isso aqui mesmo Def por cento Destroy Tem alguns monstros Que podem usar Potenciais Aqui com certeza Dá para colocar HP por cento Vale a pena Nossa Valores bem altos A gente pega Essa runa Runa bagunçada Para caramba Caramba Ele tem muita Runa feia O que eu estou Precisando mesmo Ataque e Death Beleza Está acabando As opções Acho que eu vou Gastar esse HP Flat aqui mesmo Acho que não tem Outro lugar É tipo Tudo meio zoado Posso sentar aqui Mas aqui Essa runa é feia Vou gastar aqui mesmo Porque aquela outra Vai ter 460 Olha lá Pelo menos assim Não desperdiça nada Se der muito errado Se der muito ruim Essa runa Ninguém Se as runas Destroyer Dá para vender A conta dele Ninguém está usando Então Não tem muito problema E a gente vende Aquele Destroyer A gente vai ficando por aqui 44 minutos Para vender 200 runas Imagina se eu Fosse muito mais Sei lá Lento E demorar 3 horas 45 minutos Ritmo bem rápido E ainda demorou um pouquinho Porque eu ainda Coloco certa exigência Espero que vocês tenham entendido Muito do que eu fui falando Eu fui explicando Como eu penso Durante o vídeo Então Espero que vocês tenham gostado E aí Vamos ver Vendemos aproximadamente 200 grinds Certo? Então Obrigado Por tudo Até mais Tchau